Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do canal do YouTube da Dual Seeds. Meu nome é Vini Vasconcelos, sou um dos fundadores da Dom, ao lado do meu chegado, Matheus Bicas. Hoje a gente vai falar aqui sobre barba caindo, né? Vou te mostrar as quatro causas mais comuns e te ensinar como tratá-las. Muitos barbudos se preocupam com a queda dos fios da barba, que por vezes formam placas totalmente sem fio. As famosas falhas na barba ou, entre outros casos, elas se soltam aleatoriamente em grande quantidade por todo o rosto, causando desespero, né? Se este é o seu caso e você está aí com a barba caindo, vem com a gente, descubra aqui as principais causas para a queda da barba e como tratá-la. Vou falar aqui, primeiro de forma breve, rápida, sobre o ciclo de crescimento dos pelos. Primeiramente, é preciso que você entenda um pouco mais sobre o crescimento dos pelos e as suas fases, né? Em síntese, este ciclo é dividido em três fases, conhecidos como anágena, ou fase de crescimento, catágena, ou fase de transição, e telógena, que é a terceira, é a fase de repouso, que é quando o fio se desprende dando lugar a um novo pelo. Dessa forma, assim como nos cabelos, né? A queda natural dos fios da barba é muito comum e até esperada, tá? Ocorre que, em determinadas situações, essas etapas, elas são interrompidas, causando a queda precoce e acelerada dos pelos, sem que tenha havido tempo, né? Para o desenvolvimento de novos fios. São justamente sobre essas situações que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Vamos à primeira delas, então. De início, destacamos a falta de cuidado como uma das causas principais para a queda dos fios da barba. Já que, né, tanto a pele quanto os pelos do rosto possuem características próprias e que precisam ser respeitadas na hora da escolha dos produtos para a higiene e manutenção. Portanto, velho, muita atenção aí se você anda utilizando shampoo, né, de cabelo, ou até mesmo, pelo amor de Deus, sabonete corporal no rosto, nos fios da barba. A ausência de cuidados adequados ou a utilização de produtos erróneos poderá ocasionar o ressecamento e a quebra dos fios, né, com a sua consequente queda. Para que se tenha uma barba saudável, deve-se manter uma rotina de cuidado, sendo essencial investir em produtos próprios e de qualidades para a barba. Dentre eles, velho, vou destacar aqui, shampoo para a barba. O da Dual Seeds, né, além de higiene, promove ainda uma esfoliação da pele, graças às suas microcápsulas de vitamina E, o que ativa a circulação sanguínea da região e vai estimular ainda o crescimento saudável dos fios da barba. Vou falar aqui também, para cuidados com a saúde e manutenção da barba, do balme, né, o balme hidratante para a barba, que irá nutrir e amaciar as nossas madeixas faciais. Pente de madeira também é ideal para desembaraço aí, a doma dos fios. E, por fim, um bom óleo para a barba, que irá trazer nutrição extra e brilho, né. O óleo para a barba, gente, se você passar o dedo aqui ao redor do seu nariz, você vai ver que, naturalmente, a nossa pele, ela gera uma oleosidade. E esse óleo, ele é suficiente para nutrir a barba, né, desde que ela esteja curtinha. Contudo, quando a barba começa a crescer demais, atinge ali 3, 4, 5 centímetros de comprimento, esse óleo natural do nosso rosto não é capaz de sair da raiz e ir até a ponta. E aí, começa a gerar fios quebradiços, duros, né, ressecados. Por isso, a gente recomenda o óleo artificial para suprir essa deficiência do organismo. Deficiência nutricional. Outra situação que pode fazer com que a sua barba esteja caindo é a deficiência nutricional. A falta, né, de nutrientes influi diretamente no ciclo de crescimento dos pelos, podendo causar o seu enfraquecimento e queda. Dessa forma, é importante manter uma alimentação saudável e rica em proteínas, vitaminas, zinco, ferro, cálcio, dentre outros, né, nutrientes essenciais, não só para a manutenção dos pelos, mas também para o bom funcionamento de todo o nosso organismo. Além disso, não podemos, né, nos esquecer de manter o corpo hidratado, velho. Aliás, você sabia que a água auxilia na absorção de nutrientes e ajuda no bom, né, no perfeito transporte, distribuição dessas substâncias para as diversas partes do nosso organismo? É isso mesmo, velho. Então, a dica aqui, ó, dos especialistas, né, em média, o mínimo, velho, é de dois litros de água por dia. E com quanto de água você está tomando aí, né, velho? Eu, de vez em quando, tomo dois litros, mas pelo menos um litro, um litro e meio aí, eu consigo ingerir por dia. Para ajudar na sua dieta equilibrada aí, velho, confira aqui um vídeo que a gente fez com 10 alimentos para crescer barba. Continuando aqui, barba caindo por estresse. Este é um vilão mais famoso, velho. O estresse causa um desequilíbrio hormonal que afeta todo o nosso organismo e é um dos principais responsáveis pela queda da barba. O estresse, né, ele pode inibir o crescimento dos pelos, ao passo que ele inflama o bulbo, impedindo a circulação sanguínea, que é responsável aí, né, pela leva de nutrientes. E, além disso, pode alterar a produção da oleosidade facial, né, levando à obstrução dos folículos pilosos. Todos esses fatores, né, causam enfraquecimento dos fios, levando-os à queda. No caso da barba, gente, o estresse, ele pode causar também a chamada alopécia areata, né, que nós vamos tratar aqui ainda nesse vídeo. Vamos falar também da tricotilomania, que é um tique nervoso ou impulso, em que a pessoa começa a arrancar os pelos, né, de forma recorrente compulsiva, resultando na perda de fios e a criação de grandes falhas na barba. Em casos mais graves, o tratamento dependerá, inclusive, de ajuda médica, o que pode incluir terapias e medicamentos. Porém, né, afim de evitar níveis elevados de estresse, mas recomendamos aqui manter uma vida leve, né, com dedicação e tempo às atividades prazerosas, sejam elas físicas ou de lazer. Vale aí uma meditação, um futebolzinho ali com os brother, uma corrida, uma boa leitura, né, inclusive um banho de mar e, quem sabe, até um banho de chuva, véi. Meu sócio, Matheus Bicas, curte dançar na chuva com a filhinha dele, véi. Busque aquilo que lhe traz prazer e harmonia e dê adeus à barba caindo, véi. Vamos falar, então, de alopécia na barba, areata, né? Alopécia areata é uma doença inflamatória caracterizada pela perda de pelos em formatos arredondados ou ovais em áreas esparsas e bem delimitadas, mas que podem tornar-se confluentes e evoluir para a queda total da barba. O que ocorre é a inflamação dos folículos pilosos, mantendo-os inativos. Esse distúrbio pode estar associado a fatores genéticos e até imunológicos, tá, gente? O estresse é um dos fatores ambientais ou gatilhos, né, que podem interagir aí com genes susceptíveis à alopécia, desencadeando, assim, uma resposta imunológica que lesa o folículo piloso. Em outros casos, a alopécia areata pode estar ligada a enfermidades de natureza imunológica, como, por exemplo, diabetes, o lúpus e as tiroidites. Por tratar-se de uma doença, a alopécia, ela deverá ser diagnosticada e tratada por um médico dermatologista a fim de investigar aí, né, e identificar a sua causa. Porém, velho, a boa notícia aqui é que essa condição, ela não destrói os folículos pilosos, mantendo-os apenas inativos, o que é reversível, né? Barba caindo, cara, nunca mais, tá? Agora que você já conhece aí as principais causas, né, para a queda da barba e seus devidos tratamentos, eu vou te apresentar aqui a solução para o retorno de crescimento dos seus pelos faciais. Vamos indicar aqui, fator de crescimento para a barba Nano Factory GF, biotecnológico da Dom Alcides. Seja por falta, né, de cuidados, distúrbios alimentares, estresse ou alopécia, né, se você deseja potencializar aí a recuperação dos seus fios que estão caindo, para além dos cuidados apresentados, vou indicar aqui o uso do nosso fator de crescimento. Desenvolvido com o que há de melhor na engenharia cosmética mundial, o fator de crescimento para a barba Dom Alcides proporciona o preenchimento de falhas e o crescimento da barba através do estímulo de dois fenômenos eficazes na aceleração do metabolismo folicular da barba, né? Vou destacar aqui a angiogênese e a colagenogênese. A angiogênese, ela aumenta o número de vasos sanguíneos na região da nossa derme de forma a potencializar ali, alimentar aqueles folículos já existentes e assim você consegue um desenvolvimento mais forte ali no crescimento do pelo. Já a colagenogênese aumenta o número de fibroblastos ali na derme de forma a sintetizar mais colágeno e elastina, duas proteínas fundamentais para o crescimento da barba. Então é isso aí, se você curtiu esse vídeo, véi, sobre barba caína e quer continuar ligado aí no mundo da moda e beleza masculina, além de outros assuntos como business, música e muito mais, siga aqui o nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Um abraço e até a próxima!